Eu vou mostrar agora, vem cá, eu vou mostrar um outro caso de racha e nesse outro caso que eu vou mostrar, a vítima não pôde gravar, a vítima não conseguiu gravar o acidente, por quê? Porque a vítima morreu. A vítima não tem nada a ver com a disputa do racha, também tá com o seu carro devagarzinho ali, nesse caso que a gente mostrou, a vítima tava com o seu Honda Fit, foi atingida. Conseguiu descer e gravar. Nesse outro caso, a vítima não tinha nada a ver com o racha e morreu, por isso não conseguiu gravar. Só que as imagens de uma câmera de segurança flagraram o carro em alta velocidade, atingindo o carro onde estava o motorista que morreu. Ele foi comprar carne, nem chegou ao açougue. Veja comigo a reportagem. O vídeo foi gravado minutos antes do acidente. Carlos é o churrasqueiro e o motorista da turma. Quando a carne acabou, ele foi a escolha natural para comprar mais no mesmo bairro onde todos moram. Era mais ou menos 9h15, que ele saiu daqui para ir comprar a carne, os trem lá e foi o que aconteceu. O Carlos Antônio nem chegou no açougue onde compraria carne, naquela rua ali, um pouquinho mais abaixo. Quando ele contornava esta rotatória, veio um carro em alta velocidade e bateu no dele com muita violência. Imagens do comércio da rua mostram como foi a batida. O carro corre tanto que passa direto e acerta a picape. Só em câmera lenta dá para ver o choque com mais precisão. Os dois carros vão parar a mais de 30 metros de distância. Veio, pegou meu irmão e veio rastando ele até chegar aqui, nessa posição aqui. A caminhonete ficou destruída no lado do motorista. O condutor do outro carro tem apenas 25 anos e está internado em estado grave. A polícia investiga se ele participava de uma corrida com outros carros. Tudo vai ser apurado na instrução do inquérito policial para constatar se era racha ou não. Antônio Carlos Rocha era porteiro, tinha 44 anos e duas filhas adolescentes. Quando eu cheguei, o bombeiro ainda falou para mim que a gente chegou assim, ele viu que a gente era parente, falou que estava vivo e tal, mas para a gente não aproximar, né? Mas aí eu vi ele e já vi que ele tinha perdido a vida ali, que a pancada foi muito grande, não tinha como ele ter sobrevivido. Eu vi o carro, não dava para sobreviver com uma pancada daquela. Entre os destroços dos carros, Ivânio encontra algo que o irmão adorava. Um pirulito. Ele gostava de uma balinha, um pirulito. E eu tenho quase certeza que isso aqui é dele. Que coisa, hein? Por que que esses... Eu queria falar babacas, mas eu não vou falar não. Por que que esses caras querem ficar tirando racha no meio da rua? Meu, você quer tirar racha? Vai no autódromo. Marca lá, aluga o horário. Os autódromos fazem isso. Cara, vai num lugar adequado. Não vai matar pessoas, pai de família. O cara estava se divertindo com os amigos. E aí ele falou, deixa que eu vou, eu vou lá, vou buscar mais carne. O churrasco estava legal, o cara falou, deixa que eu vou. Aí vem um idiota desse, em alta velocidade, disputando um racha. Vamos disputar corrida. E mata. Olha aí como é que ficou o carro. E mata uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Aí você fala, é, Gotino, isso aconteceu em Goiás. Não, aconteceu em São Paulo, na 23 de maio. Com o cara com uma Ferrari, com um amigo cheio do dinheiro também. E os caras estão fazendo isso em Goiás, em São Paulo, no Rio, em Brasília, no distrito... Em Porto Alegre, em tudo quanto é lugar. Entendeu? E estão atingindo pessoas que não têm nada a ver com a história. Você quer se matar? Você quer colocar a sua vida em risco? O problema é teu. Mas não coloca pessoas que não querem. Entendeu? Que não aceitam participar disso. Olha aí, ó. Pelo amor de Deus, um absurdo, né?